Olá, produtora e produtora rural! Tudo bem com vocês? Nós somos o Minuto Saúde para Todos no Campo. Na conversa de hoje, vamos passar algumas dicas para evitar a contaminação cruzada durante a fabricação de uma ração medicamentosa. A produção das rações com e sem medicamentos deve ser feita em máquinas separadas. Se isso não for possível, faça uma limpeza bem profunda no equipamento após o preparo da ração que tinha medicamentos. Após a limpeza, o ideal é você passar pela máquina uma ração comum que seja destinada a lotes de recria ou que não serão enviados para o abate. Peça ajuda a um profissional, pode ser veterinário, zotecunista ou agrônomo, especializados em ração, para verificar se você está fazendo tudo certinho. Pensando em saúde única, usando produtos veterinários de forma correta, colaboramos para a produção de alimentos saudáveis e cuidamos da saúde das pessoas, animais e natureza. Minuto Saúde para todos no campo. Ministério da Agricultura, Picoária e Abastecimento. Governo Federal.